Música Completou a bola é boa Na frente pro Pikachu O goleiro ficou Pikachu Unown brain Marvin Divine Uh, I'm saying bye to all the lies And all the times you cried Saying that I wasn't right Yet I was right by your side You're manipulator Playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's got them hating things So all the rumors you be claiming In school I'm done with you So they can throw you in celebration You gon' hate it when you see me with somebody Let them matter I'm trying to tell you that me just doing me Gon' have you jealous, uh I know that I've Gotta stay away from all your games Yeah I know that I've Find somebody else to love me today Yeah Don't realize The grass ain't greener on the other side So now I gotta say goodbye So now I gotta say goodbye Oh, 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 oh A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? A Ana Cajana que ela é dividida com o Leandro, não sei o Zé? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal